Parabéns! Socorro Jesus! Quando dorme é um anjo, mas ninguém viu, né? Estou indo de Uber hoje! Compei flor! Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Hoje vamos ter vlog neste canal. Sim, vou gravar vlog pra vocês nesta segunda. Vai ao ar quase em tempo real aí pra vocês. Vou gravar minha rotina aqui em casa. Eu perguntei lá no Instagram, inclusive me segue no Insta, se vocês queriam vários vlogs aqui no canal, mesmo que seja em casa uma rotina mais ou menos parecida por causa da quarentena. A gente não pode sair pra fazer muita coisa diferente. Mas eu vou gravar pra vocês. Vocês voltaram aqui 100%. Olha só, fiquei super feliz. 100% de vocês quiseram os vlogs, então eu vou continuar colocando muitos vlogs aqui no canal. Então bora lá, que hoje é segundona. Vamos começar esse dia com tudo. Vou tomar café agora, depois eu mostro pra vocês que eu vou me arrumar, me trocar. Tô de pijaminha ainda. Tá bom? Bora pro vídeo. Gente, tô eu aqui com meus produtinhos de limpeza. Tava colocando aqui o refil dentro do limpador de vidro. E o que eu tô fazendo? Eu tenho essa misturinha. Essa daqui, ela é desengordurante. Junto com vinagre pra limpar box, pia, vaso. É muito bom. Você espirra assim, ó, pra limpar o box, a pia. É maravilhoso. E aí agora, gente, eu tô fazendo uma misturinha diferente, ó. Eu tenho essa daqui e ela é amaciante, álcool e água pra ficar cheirinho, assim, na casa de... Você passa em sofá, cama, travesseiro, almofada. É um cheirinho pra ficar gostoso. E agora aqui, gente, eu tô fazendo uma... um cheirinho pra limpar o sofá. Porque no final de semana a gente fica bastante no sofá, os cachorros ficam também. Então aqui eu coloquei vinagre, álcool. Vou colocar bicarbonato de sódio e vou colocar um pouquinho de amaciante pra ficar um cheirinho. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Parabéns. Mas é normal enfervescer, gente. Ó, aí volta. Pronto. Vai um pouquinho fora só, mas ó, já fica aqui de novo. E agora eu vou colocar um amaciante. Ó, aqui eu completei com um pouquinho mais de vinagre branco. É vinagre de álcool, na verdade. E álcool, né? Porque tinha... como ele evaporou... evaporou não, transbordou, aí ficou menos. Agora eu vou colocar um pouquinho de amaciante. Aí, gente, aí você fica assim. E é ótima pra limpar estofado, cadeira, colchão, sofá, almofada, ó. Fica a dica aí pra vocês. Bicarbonato de sódio e álcool, gente. É uma receita pra vida. E já que estamos na lavanderia, gente, eu vou lavar a roupa. Porque olha como é que tá o meu cesto. Socorro, Jesus. Sexta-feira eu lavei umas toalhas, já estendi. Então agora eu vou lavar as roupas mesmo. Vamos lá. Quem que são as minhas crianças que estão dormindo? Vocês falam que o Canela quase não aparece, né, gente? Mas o Canela, ele é assim, ó. Ele é sossegado, ele é na dele. Só quem conhece, quem convive, sabe o quanto ele é quietinho. É, eu sou lindo da mamãe. Eu sou quietinho, eu sou na minha. É, eu não fico pulando na frente das pessoas igual a minha irmã. Hein, meu amor lindo? Amorzinho da mãe. E a outra tá aqui, ó, na peguiça. Quando dorme é um anjo. Princesa. Gente, acabei não gravando aqui pra vocês no vlog, mas eu gravei lá nos stories do Produtinhos. Por isso que eu digo pra vocês me seguirem lá no Instagram. Fiz essa make. E aqui tem uma baguncinha dos produtos que eu usei, porque eu vou fotografar pra eu postar lá no Instagram do Produtinhos. E olha só, apesar de que meu espelho tá sujo aqui, mas ninguém viu, né? Ó como ficou bonitinha a make. Estou pronta pra trabalhar. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda isso. Vou embalar os álbuns da Aksa e do Ben. Aqui é o noivado deles, olha que coisa mais linda. Aí você abre, olha que lindo, gente. Olha essa foto. Aqui é o álbum noivado deles. Aí aqui é as fotos do pré-wedding, antes do casamento. Gente, fala sério, olha essas fotos. Pelo amor de Deus. A Aksa é uma seguidora minha de muitos, muitos anos. Desde a época da minha formatura, ela me acompanha. E a gente virou amigas, assim. Tanto que a gente se conheceu lá em Porto Alegre. O Ben, que é o marido dela, é super parecido com o Bruno. Ela tem todos os gostos iguais aos meus. É bem louco, assim. E aqui é da Lua de Mel. Eles foram pra Fernando de Noronha. Olha que coisa mais linda isso daqui. Muito, muito lindo, né, gente? Inclusive, eles, eu acho que foram o único casal de seguidores que a gente convidou pro nosso casamento. Eles estão morando lá em Natal agora. E eles foram convidados pro nosso casamento. De tão amigos que a gente ficou, tipo o Bruno com o Ben, eu com a Aksa. Que a gente falou, não, eles têm que estar no nosso casamento porque eles são muito especiais. E aí, olha que trabalho lindo que a gente fez pra eles. Vou mostrar pra vocês tudo lá na Laço de Vento, tá? Agora, olha essa última foto. O Ben, ele é todo motoqueiro. É muito linda essas fotos, gente. Olha isso. Lá na Laço de Vento, vocês conseguem ver todos os detalhes que eu vou postar o álbum deles lá também. Gente, ficou pronto. Olha que gracinha que ficou. Ficou super gorducho porque são três álbuns, mas eu já vou mandar pra ela. Olha como fica lindo. Enlaçado com amor. Laço de Vento. Ai, gente, eu tenho muito orgulho do meu trabalho. Gente, olha que delícia esse almoço de hoje aqui em casa. Muita saladinha. Aí tem feijão, tem arroz, tem frango acebolado. Olha que delícia, gente. Tem suquinho natural. Aqui eu tempero a salada, né? Aqui tem um omeletezinho com queijo. Olha só que delícia. Muito bom, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. Mas que bom. Gente, estou indo de Uber hoje. Estou indo de Uber porque eu estou levando a moldura do meu espelho. Porque vocês lembram que eu falei que Pérola e Canela quebraram o espelho, né? Aí a gente está indo agora colocar outro espelho na moldura. Mas aí, ó, teve que deitar o banco para colocar o espelho lá e eu tive que ir de Uber. Então a gente está saindo de casa. Milagrosamente, obrigada, senhor. Só hoje que abriram todas as coisas no comércio aqui em Vila Velha, né? Tinha coisas fechadas e tinha coisas fazendo rodízio. Mas hoje abriram. Então a gente tem que fazer algumas coisas na rua, banco, correio, levar o negócio do espelho. E a gente vai aproveitar e fazer tudo isso agora de tarde. Vou levar vocês para dar uma voltinha com a gente. Olha, igual a minha forma da pizza. É, que você queimou? É. O que mais que tem aqui? É pequena. Essa é para quê? Torta, talvez. Para empadão. É, empadão. Oh, boa ideia, hein? Aí aqui já, segura. Olha a diferença. Ah, mas então é uma dessa. Porque ela é tripla, tá vendo? Então pega uma dessa. Por que não? Por que não? Quanto tá? Calma, isso. 116. Mas é aquela tripla. Vale a pena, eu acho. Música Música Gente, já é escuro. Mas aqui a noite é super cedo. Vocês sabem que aqui 5h15 já é de noite, né? Agora são 5h40, terminamos as coisas que tínhamos para fazer. Como eu sei que vocês vão querer saber para que eu comprei flor, para que eu comprei todas essas coisas. Então eu vou mostrar para vocês na continuação do vlog amanhã, tá bom? Não me matem, segura a ansiedade aí. E amanhã eu continuo esse vlog para não ficar aqui 40 minutos de vídeo, vocês não me aguentam, tá bom? Então um super beijo, amanhã eu continuo esse vlog e vocês vão conferir tudo que a gente comprou, que daí eu mostro para vocês. E aí